Tem uma história de um cara brasileiro Que é uma história bem louca Que todo mundo fala que esse cara venceu o governo Ah, o Daniel Fraga Pode ser, eu acho que é esse o cara Eu não sei a história exata dele Mas uma galera fala que ele é a lenda do Bitcoin no Brasil É, eu também não sei a história exata Mas assim, vou resumir de uma forma simples Ele xingou um político lá do cidade dele Talvez o prefeito E o cara processou ele Por dano morais Pra tirar o vídeo que ele tinha feito xingando do ar E aí o juiz falou assim Não, isso é liberdade de expressão Não vai pagar a indenização Mas tira o vídeo E aí ele fez um outro vídeo xingando de novo o prefeito E xingando também o juiz Tipo assim, quem tu acha que tu é pra me dizer o que eu posso falar Não, vou deixar o vídeo aí Aí xingou pra caralho Desculpa, xingou pra caramba o juiz E aí o juiz também processou ele Por dano morais E o juiz ganhou Assim, acima do que ganharia Dano morais Era o mero mortal Mas ele era o juiz E aí quando foi executar Não sei se ele chegou a peticionar Falando isso Mas assim, rezando Ele falou assim Boa sorte tentando penhorar os meus bitcoins Porque no meio do caminho Ele tinha vendido a casa Vendido o carro Vendido tudo o que ele tinha E botava tudo em bitcoin E vivia de aluguel Alugava o carro Alugava a casa E o patrimônio dele estava em bitcoin E cara, não tem quem tu intimar Se tu citar na rede bitcoin Ele falou assim Pega o bitcoin dele e dá pra mim Cara, não tem o que fazer É impossível E aí tem vídeo dele Que o Céu de Justiça ia lá citar ele Com o polícia Ele falava Vai tomar no corpo Porque ele estava pouco se fudendo Por causa disso E aí ele teve a sorte De, sei lá Se ele fez isso em 2013 Ele pegou o valor dele Da casa e do carro E transformou por Ele tem que agradecer o juiz E o prefeito então De falar Porque senão ele não teria Ele tem mais bitcoins Hoje por causa deles Em 2014 Esse é um dado que eu sei Em 2014 O bitcoin Será que era Eu acho que era em 2014 Estava sendo comercializado Por 40 reais Tá Eu acho que é Em 2014 Pode ser Mas ok Ele chegou em algum momento Então assim Se ele vendeu Se ele botou Sei lá 400 mil reais Em bitcoin Ele comprou 10 mil bitcoins Naquela época E aí ele tem essa grana ali Mas ele sumiu Ninguém sabe Onde ele está também Ele sumiu Dizem que ele está na Indonésia Enfim Cara Dá para fazer muita coisa Na Indonésia Com 10 mil bitcoins Cara Muita coisa Dá para comprar a Indonésia Quatro braços Tá ligado O cara põe o braço Não sei O cara vira O cara vai fazer Quero mais um olho O cara faz o campeonato Mortal Kombat Ele é o Goro Só por diversão Porque ele pode fazer o que ele quiser É Imagina Então Essa é a lenda do Daniel Fraga Fala Sapiens Tudo bem? Gostou desse corte? Então Curte Compartilha Se inscreve no nosso canal Nas nossas redes sociais Que isso ajuda bastante a gente A manter esse conteúdo E poder atingir mais pessoas Beleza? Valeu E aí E aí Obrigado.